E vai permanecer na cadeia o homem que invadiu a casa da ex-mulher e manteve refém junto com os dois filhos, tá? Eu trouxe as informações ontem à tarde no Cidade Alerta. Isso aconteceu no bairro Los Angeles e o homem só se entregou após equipes do BOP arrombarem a porta. O vídeo mostra as equipes de negociação saindo da casa com as duas crianças de 4 e 5 anos que ficaram presas por cerca de uma hora e meia. Em seguida, a mãe deles também é amparada pelos militares do BOP. Chegando próximo da residência, o pessoal do grupo tático percebeu que uma das entradas da casa, tinha duas portas, teve uma movimentação da mulher. Ela gritava e pedia ajuda. A equipe fez uma intervenção tática, a porta estava barricada com uma geladeira, foi quando abriram a porta, conseguiram fazer o arrombamento e perceberam que a mulher estava na residência, foi resgatada a mulher, duas crianças. Os policiais precisaram arrombar a porta para entrar na casa, já que o autor não se entregava. Uma faca usada para ameaçar a mulher foi apreendida e o ex-marido preso por sequestro e cárcere privado. Ao chegar em casa, no seu horário de almoço, ela se deparou com ele ali na varanda e já foi desde então ameaçada que ele a mataria e depois tiraria a própria vida, deixaria os filhos órfãos. A vítima já havia registrado o boletim de ocorrência contra o ex-marido há um mês e estava com medida protetiva. Ele tinha passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação. A delegada da DEAM pediu pela prisão preventiva do autor. A medida protetiva é uma forma de assegurar a vítima e quando ela não retira, ela está conseguindo romper aquele ciclo de violência doméstica. O mais importante é que a vítima deixe de se aproximar e não permita a reaproximação do agressor, ainda que não haja um reatar do relacionamento, mas que ela não permita a sua aproximação, seja para ver os filhos, que seja bem delimitado isso, quem vai se aproximar, quem vai entregar os filhos, porque a aproximação da vítima, do agressor, ela é muito temerária, é muito perigosa ao momento, ainda mais a depender de como estão as emoções, são momentos que acontecem muitos crimes. Pessoal, e sempre, sempre procurem a delegacia da mulher, tá bom? Violência contra a mulher é crime.